Muito obrigado, muito obrigado, querida deputada Cristonieto. Uma grande alegria, uma honra para mim estar aqui participando dessa iniciativa tão importante. Queria, antes de tudo, parabenizá-la pela sua liderança, pela sua fé, pela sua coragem nesse tema da vida. Realmente um tema tão presente que, infelizmente, ainda não temos... Parece, às vezes, que é uma coisa estranha, né? Que haja pessoas defendendo a vida e, no entanto, deveria ser um dever de todos nós, né? E estamos numa sociedade estranha, que quem defende a vida, às vezes, é colocado de lado e é tão criticado. Então, parabéns realmente pela sua coragem diante desse tipo de cultura, por lutar realmente a luta que precisa ser lutada, né? Não aquela que a gente gostaria, a gente gostaria de lutar as lutas fáceis, talvez, né? E essa é das mais difíceis e, ao mesmo tempo, das mais necessárias, essa luta pelo direito à vida. Então, parabéns. Só pude assistir a última palestra aqui, a mais recente, do Alain Lira. Excelente palestra, já mostra a excelente qualidade dessa iniciativa. Queria parabenizar também o Alain pela palestra. Bem, queria dizer que, desde o começo da nossa gestão, da presidência do presidente Jair Bolsonaro, nós temos procurado, aqui no Itamaraty, na política externa, alinhar a nossa posição nos organismos internacionais, na nossa atuação internacional, com aquilo que são os valores, a essência da sociedade brasileira e com a dignidade humana. Esse é o nosso alinhamento. É o alinhamento com o próprio Brasil e com o povo brasileiro, com aquilo que os brasileiros sentem, com aquilo que eles gostariam de ver representado no mundo. Sempre dentro da nossa legislação, dentro da nossa Constituição. A nossa Constituição, no seu artigo 4, que fala dos princípios de política internacional, coloca o primeiro deles como a independência nacional. Então, antes de tudo, nós estamos aqui para que qualquer decisão sobre o nosso ordenamento jurídico, sobre a vida da nossa sociedade, seja tomada pelos brasileiros, da maneira que a Constituição prescreve, através dos seus representantes ou como seja, e não por organismos internacionais ou de outra maneira. Então, nessa nossa gestão, durante todos os processos negociadores internacionais, o Brasil passou a atuar firmemente na defesa do direito à vida. Nos documentos internacionais, sejam resoluções, declarações, relatórios. Por exemplo, o Brasil tem questionado o emprego de expressões e conceitos como direitos sexuais e reprodutivos, e suas variantes, que possam, e a gente sabe que isso acontece, imprimir conotação positiva ao aborto. O que é, ademais, considerado, claro, como sabemos, um ilícito penal pela legislação brasileira. O Brasil passou a defender a inexistência de um suposto direito internacional ao aborto. E atua para reforçar a soberania e a independência de cada país, no caso a nossa, para elaborar suas legislações, suas políticas nacionais relativas a esse tema, como qualquer outro, de acordo com o seu ordenamento jurídico. É importante lembrar também, dentro dessa perspectiva, de defender o nosso ordenamento, defender a nossa Constituição, a nossa independência e soberania, que a Constituição brasileira registra o planejamento familiar como livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Então, as atividades de planejamento familiar estão listadas em uma lei de 1996, a Lei nº 9.263, que obriga as instâncias gestoras do Sistema Único de Saúde a garantir prestação de serviços, tais como assistência à concepção e à contracepção, atendimento pré-natal, assistência ao parto, controle das infecções sexualmente transmissíveis, controle da prevenção de cânceres sévico-uterino, da mama, entre outros. Ou seja, esse é o nosso arcabouço. Portanto, a rejeição internacional do termo direitos sexuais e reprodutivos não quer dizer que o governo brasileiro deixou de se preocupar com temas afeitos à saúde sexual e reprodutiva definida na nossa legislação. Então, na garantia do direito constitucional à saúde, o governo brasileiro implementa políticas integrais de saúde sexual e de saúde reprodutiva para mulheres e homens adultos, jovens e adolescentes dentro do marco legal. Esse é um dos argumentos que se usa de maneira totalmente incorreta, de que ao falar do tema do aborto, nós estamos sendo contra os direitos sexuais e reprodutivos de um modo geral e, sobretudo, se dizer que nós somos contra a saúde da mulher, como se isso fizesse algum sentido. Mas é uma estratégia de manipulação da linguagem, mais do que tudo, que, infelizmente, é muito corrente hoje nos meios internacionais e nacionais que defendem o aborto e, como não podem defendê-lo, como não querem defendê-lo abertamente, porque sabem que encontram uma rejeição muito grande da sociedade brasileira, utilizam todo tipo de subterfúgios. Então, o que ocorre é que não existe, temos que enfatizar isso, não existe um marco legal definido sobre o tema do aborto no âmbito internacional. E isso dá lugar, muitas vezes, a interpretações contrastantes e abre o espaço para que se interprete que, dentro de termos como direitos sexuais e reprodutivos, se encontra o aborto. Não tem nenhum lugar onde vai estar definido o que é essa expressão. Então, quando interessa àqueles que são favoráveis ao aborto, quando interessa, dizem, não, aqui está dentro o aborto. Mas não interessa, dizem, não, por que vocês estão preocupados? Nós estamos falando de saúde da mulher. Isso é uma nebulosa de discussões que sempre favorece aqueles que têm o controle da formação da linguagem, que é, infelizmente, hoje é esse conjunto aí mediático e de um certo establishment que administra, que controla os termos, controla a linguagem de acordo com os seus interesses. Então, esse é um problema muito visível, esse problema do controle da linguagem. Mas vê-se claramente que muitos países, alguns países, claramente buscam legalizar o aborto no plano internacional, usando de todo tipo de subterfúgio, como a gente dizia. O Brasil não aceita essa imposição, não compactua com essa prática. Isso, como eu dizia, faz parte dessa nossa política geral de defesa da nossa soberania. Não se pode aceitar isso em nenhum tema, que a nossa Constituição, as nossas leis, se vejam submetidas a resoluções ou comentários ou determinações, recomendações de organismos internacionais que não tenham caráter vinculante. Se tiverem caráter vinculante, tratados, eles terão que ser submetidos ao Congresso Brasileiro para se tornarem parte do nosso ordenamento jurídico. A nossa Constituição é assim. Não existe nenhum instrumento internacional que automaticamente possa ser imposto ao brasileiro. Então, nós estamos diante de um desafio muito grande que cresceu agora com a Covid, que é a tentativa de uma normalização da ideia de que aquilo que emana dos organismos internacionais deve ser superior aos ordenamentos jurídicos nacionais. A gente escuta hoje muito aquele mantra de que temas globais exigem soluções globais. Já se citava isso muito em relação à questão do clima, meio ambiente, e agora cada vez mais em relação ao Covid. E as pessoas repetem isso sem pensar. Eu acho que existe em algum lugar do mundo, parece que tem uma usina geradora de frases feitas, e que aquilo entra no sistema e dali a dois, três dias, todo mundo está repetindo aquilo mesmo sem pensar de onde veio. Inclusive, eu digo que a gente tem que pensar hoje não só nas cadeias de suprimento de bens, mas nas cadeias de suprimento de ideias. A gente tem que pensar de onde vêm as nossas ideias e a quem elas beneficiam, de onde vêm essas ideias feitas que se difundem pelo mundo. Então, problemas globais exigem soluções globais. Isso é uma falácia, né? Isso é usar, vamos dizer, problemas azuis exigem soluções azuis. Isso não significa nada. Problemas globais têm problemas diferentes que afetam a todos os países do mundo, mas cada um deles tem uma natureza. Então, mas o que isso significa? O que eles querem que isso signifique e que pareça algo inocente? Que, no caso do Covid, é um tema que afeta todos os países do mundo, então é necessário uma solução central. É necessário que haja algum tipo de mecanismo do qual emanem decisões que tenham que ser tomadas pelos países. Isso é extremamente preocupante, porque parece que há uma normalização desse tipo de ideias. Eu não acho que o Covid tenha surgido com esse objetivo, mas eu acho que essas correntes que gostariam que houvesse esse tipo de esquema com organismos internacionais ditando nomes aos países se aproveitaram, evidentemente, do grande medo, da grande comoção que a Covid gerou para implementar esse tipo de ideias. para reforçar esse tipo de ideias que já existiam. Com esse ar inocente, olha só, estamos aqui defendendo o planeta, defendendo soluções globais, mas isso é extremamente preocupante. Inclusive é curioso, porque no caso da Covid, eu sei que a gente está aqui digredindo um pouco, mas às vezes as mesmas pessoas que pregam que determinações da OMS sejam automaticamente aplicadas no Brasil e em todo o mundo são pessoas que dentro do Brasil não querem que o governo federal aplique normas ou medidas comuns a todos os estados. Querem que cada estado tenha autonomia para implementar as suas medidas. Então, por que isso está dentro de uma federação como o Brasil? Os estados têm autonomia para implementar políticas de saúde, mas no mundo os países não têm autonomia para implementar políticas de saúde diante de uma espécie de determinação mundial. Então, eu digo isso, enfatizo muito isso, porque é por essa via da aparente inocência, do lobo em pele de cordeiro, desse tipo de normativa, que podem penetrar nos países, no caso do Brasil, coisas que são contrárias àquilo que os brasileiros sentem, àquilo que os brasileiros querem. Então, o Covid, no caso, se tornando esse cavalo de Troia, digamos, para a implementação de uma agenda de natureza globalista. Bem, então, o que nós tentamos, de modo geral, nos organismos internacionais? É resgatar o papel desses organismos como oriundo de uma consertação dos membros, dos países mesmo, dos estados, dos estados-nação, sobretudo, né? Ou seja, que as Nações Unidas, por exemplo, sejam as Nações Unidas, né? Sejam um fórum onde as nações se encontram e coordenam suas políticas e onde o secretariado de cada organização sirva para organizar as reuniões, para fazer determinados relatórios, mas não para impor políticas. É claro que o caso da saúde é específico, como todo caso é específico, né? Mas a filosofia de jogo, a filosofia de funcionamento desses organismos tem que ser essa. Bem, vindo mais perto de novo para o nosso tema aqui, então, nós queremos resgatar o caráter originário do chamado multilateralismo, né? Primeiro, eu não gosto desse tema multilateralismo, porque ismo geralmente é uma ideologia, né? É uma resposta automática. E é o que existe hoje também. Você fala assim, ah, a Covid mostra que precisamos de mais multilateralismo. Não, isso é uma resposta ideológica. Cada situação tem a sua característica, né? Então, preferimos falar de instituições multilaterais, e não de multilateralismo como uma espécie de dogma. Então, queremos trabalhar e queremos nos organismos internacionais e queremos que eles se aperfeiçoem no sentido daquilo que eles deveriam ser. Então, vamos vir na questão dos direitos humanos, por exemplo, né? Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. É uma maravilha essa declaração. Ela é muito centrada no tema da liberdade, né? E onde está também o direito à vida. E ela vai sendo esquecida. Os direitos humanos vão sendo... Eles vão se tornando uma outra coisa. Ninguém volta lá na declaração original. São ideias de direitos muito específicas, sempre usadas, ou quase sempre usadas para criar novas agendas, agendas que não partem novamente dos países, que partem de algum tipo de visão geral. É absolutamente fundamental ter organismos internacionais de direitos humanos atuando, coerentes. Nós vemos o que eles podem fazer em termos de dar visibilidade a situações como aquela vivida na Venezuela, por exemplo. Mas é preciso que se atenham ao que são os direitos humanos nessa perspectiva original. E, de maneira até mais interessante, mais explícita, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que é reconhecida como também um dos marcos internacionais no campo dos direitos humanos, e que diz no seu artigo 4 que toda pessoa tem direito a que se respeite a sua vida. Esse direito estará protegido pela lei e, em geral, a partir do momento da concepção. Isso não está tão explícito assim na Declaração Universal. Mas aqui, nas Américas, o direito à vida, desde a concepção, e se diz de maneira geral, que aí contempla situações muito particulares e específicas onde a legislação brasileira autoriza o aborto, mas, então, de um modo geral, para todas as outras situações, reconhece o direito à vida a partir da concepção e a necessidade de que esse direito seja tutelado pela legislação. Então, nós queremos os verdadeiros direitos humanos, aqueles que estão inscritos nos instrumentos de direitos humanos. Somos absolutamente contra isso. Muito menos somos obscurantistas ou queremos nenhum tipo de retrocesso, ao contrário. queremos essa recuperação dos conceitos originários de direitos humanos que são inteiramente compatíveis com as nossas convicções. A gente tem que olhar, claro, o que está por trás dessas defesas mais explícitas, menos explícitas do aborto no plano internacional. E eu acho que cada vez fica mais claro que a generalização do aborto, a criação de um direito universal ao aborto, faz parte de um determinado projeto político de desarticulação da família. Infelizmente, é assim. Não é conspiração, não é isso. É visível que existe todo um conjunto de teorias, de práticas que convergem para isso. A desumanização do nascituro, a destruição do vínculo, que é o vínculo mais fundamental dentro de uma família, que é o vínculo entre a mãe e o seu filho, a sua filha, e que nasce na concepção, nasce na gravidez, como toda mãe sabe. Então, infelizmente, é uma coisa terrível. É a ideia de desarticular, destruir esse vínculo, ou de relativizar esse vínculo, tornando aquela criança que ainda não nasceu simplesmente uma questão de opção, e não aquilo que todos nós acreditamos que é uma benção, uma dádiva. Isso não é simplesmente uma visão religiosa. Aliás, eu também acho que é interessante se mencionar, porque, em certos momentos da discussão sobre o aborto, se diz assim, olha, ah, não, eu respeito que você é na sua religião, geralmente se diz isso para nós, cristãos, católicos, que você seja contra o aborto por questões religiosas, mas aqui não pode ser uma discussão religiosa, então, você tem que permitir o direito ao aborto. Ora, então, se for por esse raciocínio, nós não vamos legislar contra o roubo, porque a Bíblia também diz, não roubarás. Então, roubo é uma questão religiosa, e a gente não pode ter lei contra o roubo, porque senão você está sendo um fundamentalista. Então, o fato de que a religião cristã, a fé cristã, seja a favor da vida, da maneira como ela é, e proteja a vida, e valoriza a vida desde a concepção, não quer dizer que é uma questão religiosa, que não possa ser discutida em público, não quer dizer que as pessoas que defendem o direito à vida estejam partindo de uma perspectiva puramente religiosa. Bem, eu acho que um aspecto muito importante, que já toquei um pouco, é essa questão da linguagem. Nós aqui estamos dentro de um tema que não é simplesmente um campo de jogo limpo, ou seja, você não tem pessoas que têm determinados argumentos e outras pessoas que têm outros argumentos e discutem isso como se fosse ali no jardim da Academia de Atenas. Infelizmente, não é. É uma discussão feia, por quê? Porque um determinado lado esconde essa discussão dentro de outros conceitos. Esse acho que é o grande problema, não só nesse tema do Baboto, é aquilo que eu tenho dito. A esquerda mundial há muito tempo tem essa tática em todos os temas, de sequestrar uma causa nobre e perverter essa causa em favor de objetivos completamente diferentes. Então, aqui no caso, saúde da mulher, claro, é uma causa nobre, todo mundo quer trabalhar pela saúde da mulher, assim como pela saúde de todas as pessoas, e aí dentro se insere algo que não está previsto, que é um hipotético direito ao aborto. Então, em vez de defender abertamente, está bem, total respeito a quem defenda o direito ao aborto por razão X, Y, Z. Então, que isso se defenda dentro de um debate aberto com argumentos de boa fé. Não é o que existe, é uma tentativa de manipulação e controle da linguagem permanente, sempre cada vez mais com aquela tática de demonização do seu oponente, de utilização de adjetivos que entram ali no debate para desmerecer os argumentos, chamar de obscurantista, fundamentalista, de maneira indireta, criando às vezes até de maneira sem perceber uma reação contra determinadas ideias. Então, é estranho, mas as pessoas começam a normalizar isso, normalizar essa concepção de que quem defende o direito à vida é obscurantista e quem defende o direito à morte, digamos assim, é esclarecido e progressista. Então, eu acho que também, desculpa abundar nisso, depois eu vou falar um pouco mais especificamente do que nós temos feito na política externa, mas um último ponto de maneira mais teórica, que é a antiquíssima questão do direito natural versus o direito positivo. Nós estamos em sociedades que cada vez menos conseguem lidar com a ideia do direito natural, a ideia da existência de determinados padrões morais que são universais, que são como a matemática do espírito, digamos, que como dois mais dois são quatro, também a vida é uma coisa, é um valor que precisa ser protegido. Então, a imposição de determinados padrões que rompem, por exemplo, os vínculos familiares, ela necessita dessa dessensibilização das pessoas e desse esquecimento da ideia do direito natural. É muito perigoso quando uma sociedade começa a acreditar apenas no direito positivo, porque a lei é a lei, então qualquer que seja a lei, ela tem que ser cumprida. Então, se for legislar de uma determinada maneira, que as pessoas têm que dormir penduradas em uma árvore, as pessoas vão ter que dormir penduradas em uma árvore. Isso é a origem das ditaduras, dos totalitarismos. É o esquecimento de que há uma lei, há um conjunto de princípios que têm que ser externos e que têm que ser reconhecidos por qualquer ordenamento jurídico. Você pode dizer que isso tem uma perspectiva religiosa, cristã, sim, mas não unicamente, não unicamente, há muitos filósofos do direito que defendem o direito natural a partir de perspectivas não cristãs, uma coisa que existe na natureza das coisas e na natureza do funcionamento da sociedade. Uma sociedade que funciona só com base no direito positivo é uma sociedade maluca. Ela pode chegar a ser uma sociedade completamente maluca se qualquer coisa puder ser legislada. Então, acho que isso é parte dessa discussão também, essa questão moral e dos fundamentos do direito. Até onde, quais são os limites que o direito natural deve impor ao direito positivo. Bem, então, queria falar rapidamente, também já estou me estendendo, mas a deputada generosamente disse que eu poderia me alongar um pouco. Então, queria dizer que nós, em Itamaraty, nós temos atuado na defesa do direito à vida em vários foros, por exemplo, na Assembleia Geral das Nações Unidas, no Conselho de Direitos Humanos e Comissão de População e Desenvolvimento das Nações Unidas, em outras agências especializadas, como a Organização Mundial de Saúde, estão em vista hoje e participado de iniciativas organizadas por países afins, por países com ideias semelhantes às nossas para a discussão desse tema do aborto no nível bilateral ou plurilateral. Em razão do processo negociador, seja em Genebra ou em Nova Iorque, ou seja, no contexto dos direitos humanos das Nações Unidas, nós temos nos oposto ali quais tem menções a termos que possam ser considerados favoráveis ao aborto. Temos atuado de maneira firme, ao mesmo tempo construtiva, porque dependendo da importância do tema, nós fazemos declarações sobre qual é a nossa posição, mas nos somamos às vezes ao consenso para a aprovação de determinado documento. Isso, infelizmente, às vezes é necessário, porque a gente não consegue extrair a questão do direito à vida de documentos mais amplos. E como nesses documentos têm muita coisa boa e que a gente também não quer se opor frontalmente a tudo, quer dizer, não quer se opor porque são coisas que a gente compartilha, o mecanismo que existe é esse, de aderir ao consenso, não pedir uma votação, não votar contra, mas fazer declarações de que nesse tema específico nós temos uma outra posição. Por quê? Porque o jogo é esse, isso é o problema da inserção de temas tão polêmicos como esse dentro de temas que são de aceitação universal. Bem, então é a maneira que nós temos de resguardar nosso posicionamento, de continuar trabalhando pelo direito à vida ao mesmo tempo sem criar essa, sem alimentar essa narrativa completamente falsa de que nós teríamos problema com direitos da mulher ou com direitos de igualdade da mulher ou com direitos à saúde, etc. Bem, algumas importantes iniciativas que gostaria de enumerar aqui desde o começo do ano passado, portanto, desde o começo dessa gestão. Então, em maio de 2019 o Brasil iniciou a atuação consertada na Assembleia Mundial da Saúde na qual nós realizamos uma declaração conjunta com os Estados Unidos e outros sete países no âmbito de discussão da estratégia global para mulheres, crianças e adolescentes, que defende o papel central da família e o direito à vida e rechaça o aborto como método de planejamento familiar. Nessa declaração conjunta, esses nove países afirmaram que não apoiamos referências a termos e expressões ambíguas, tais como direitos sexuais e reprodutivos e seus derivados no contexto da OMS, uma vez que causam confusão e divisão. Esses termos, ainda citando, não levam devidamente em consideração o papel-chave da família na educação e em saúde. Ademais, essa terminologia ficou associada a políticas e medidas pró-aborto que rechaçamos. Solicitamos, portanto, que a OMS mantenha o foco sobre aquelas expressões que contam com amplo consenso entre os Estados-membros. isso é aquela ideia de a gente trabalhar no campo do esclarecimento da linguagem e evitar essas manobras de inserir coisas diferentes dentro de termos aparentemente universais. Bem, já em setembro de 2019, na reunião de alto nível sobre cobertura universal de saúde durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, nós participamos com países afins de uma declaração que reafirma a defesa do papel central da família, direito à vida e rechaça o aborto novamente como método de planejamento familiar. Me lembro, justamente, estávamos chegando em Nova York para a Assembleia Geral, me lembro, estava no carro no caminho do aeroporto para o hotel, o presidente Bolsonaro que ia chegar só no dia seguinte me ligou e falou, olha, vai ter essa reunião aí, não tem a menor dúvida de que o Brasil vai se posicionar em favor do direito à vida e em favor do planejamento familiar. O presidente acompanha isso, isso é muito importante registrar. com a maior atenção e nos dá, como é o caso do nosso presidente Bolsonaro, sempre o apoio mais firme e mais claro a essa temática sem nenhuma ambiguidade. Em terceiro lugar, a cúpula de comemoração dos 25 anos da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. Aqui, com um grupo de países afins, nós organizamos uma declaração, divulgamos de um comunicado conjunto, reafirmando mais uma vez a defesa à vida desde a concepção. Na Cúpula Global da Saúde da Mulher, em janeiro de 2020, agora, houve a sugestão dos Estados Unidos de organizar a Cúpula sobre a Saúde da Mulher à margem da Assembleia Geral das Nações Unidas, da 73ª, perdão, da 73ª Assembleia Mundial da Saúde da OMS, e nesse contexto foi negociado um documento chamado Declaração de Consenso de Genebra, que veio a ser lançado agora, que nós compatrocinamos com outros países, mais uma vez defendendo o direito à vida. Eu tive o prazer de participar por meio de vídeo gravado, juntamente com a ministra Damares, onde apresentamos esses princípios na cerimônia virtual de assinatura da declaração. 32 países já assinaram esse documento, que continua aberto a outros países. Para mostrar que nós estamos trabalhando na frente de batalha, realmente, quer dizer, na frente dos organismos internacionais, procurando recuperar o espaço perdido pela discussão pró-vida, procurando contestar o uso inadequado de terminologia, habituando das pessoas ouvirem essas palavras, isso é uma pena, porque não se ouvia mais a palavra vida, não se ouvia mais a palavra direito à vida nesses organismos, então parece que a gente está falando, parece que são extraterrestres chegando, quando a gente chega defendendo esse direito humano tão básico, as pessoas só podem falar daquela linguagem ali das Nações Unidas, daquela coisa, então Brasil, Estados Unidos, outros países têm essa postura. Aqui faço um parênteses, porque falando da nossa parceria muito forte com os Estados Unidos nesse tempo, porque se fala de maneira totalmente equivocada de um alinhamento automático do Brasil com os Estados Unidos, não tem absolutamente nada disso, nós estamos construindo uma parceria em muitas áreas, praticamente todas as áreas com os Estados Unidos, porque existe uma convergência de interesses, de valores entre os dois países e queremos estar juntos com aqueles países que pensam como nós e que têm uma capacidade de atuação como tem os Estados Unidos. Agora, se realmente se concretizar um governo, por exemplo, especificamente de Joe Biden, possivelmente os Estados Unidos vão mudar esse tipo de posição, vão deixar de ter, infelizmente, uma posição a favor do direito à vida, vão provavelmente ficar com a posição bastante mais próxima do que é hoje a maioria dos países europeus, e não é por isso que nós fomos juntos com essa ideia, vamos continuar defendendo o direito à vida, infelizmente, nessa hipótese, perderemos um dos principais países que defendem o direito à vida hoje, mas o Brasil continuará, que seja sozinho, defendendo o direito à vida, então não tem absolutamente nada de alinhamento automático, nós alinhamos com os nossos valores, com as nossas ideias, com as nossas convicções e não com os Estados Unidos ou com qualquer outro país pelo fato de ser esse país. Bem, na Assembleia Geral das Nações Unidas, na terceira comissão que trata desses temas, onde são negociados projetos que falam de temas sociais, o Itamaraty, nós aqui de Brasília, temos instruído a nossa missão em Nova York a atuar sempre na defesa dos nossos posicionamentos no que se refere ao direito à vida, no momento há sete projetos de resolução e discussão nessa comissão que abordam temas de mulheres de um modo geral, sempre alguns países tentam inserir linguagens sobre o aborto, geralmente de maneira não explícita, como temos visto aqui, e procuramos evitar para que se incluam essas linguagens, mantendo o foco dos documentos na promoção dos direitos humanos das mulheres, de maneira explícita e não dessa maneira subjetiva. Bem, no Conselho de Direitos Humanos, atualmente são negociadas resoluções sobre temas de mulheres, ou seja, direitos humanos das Nações Unidas. Alguns países, novamente, tentam fazer uso dessas negociações para avançar agendas para o aborto e buscam acrescentar temas nos projetos de resoluções que fogem aos temas centrais dos documentos e o Brasil tem sempre procurado evitar, quer dizer, que haja novas inserções desse tipo, se querem discutir o aborto, vamos discutir, mas explicitamente e não usando esses veículos e esses disfarces que muitas vezes existem. Temos, quer dizer, ao mesmo tempo foi trabalhado sempre que possível de todas as maneiras no fortalecimento do papel da família que, como eu digo, está inserido na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 com iniciativas como a Parceria para as Famílias Partnership for Families, um grupo formado por Brasil, Estados Unidos, Hungria e Polônia que atuam nas Nações Unidas para essa finalidade. Bem, e no âmbito da OEA, para finalizar, para dar um exemplo da nossa atuação, na última Assembleia Geral da Assembleia da OEA sobre família e mulheres, nós co-patrocinamos novamente aqui também com os Estados Unidos uma intervenção conjunta intitulada Fortalecimento da Família e dos Direitos das Mulheres de Todas as Idades, proferida durante a Assembleia Geral. Um texto que vai ao encontro de políticas e posicionamentos nossos relativos ao fortalecimento dos direitos humanos das mulheres, papel das famílias e o direito soberano de cada país de decidir acerca de suas políticas nacionais relativas ao aborto. Então, desculpe ter me alongado, mas eu queria dar um pouco uma ideia de, digamos, do arcabouço teórico que nos guia nisso e da nossa determinação diária, constante, de trabalhar por aquilo em que nós acreditamos, em que os brasileiros acreditam, por aquilo que é compatível com a nossa Constituição, com o nosso dever de soberania nacional, de defender a soberania nacional em todos os momentos. E reiterar a grande alegria de estar aqui e minha total disposição de continuar trabalhando com todos vocês nessa causa tão fundamental. Muito obrigado.